Sou Pai das Luzes, ó Deus vivente, venho com glória, Cristo Jesus. O Santo Filho, Dona e Potente, é para o mundo, vida e luz. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos agora, Deus sem dor. Graça trouxeste, ó Pai Eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado, é dirigido por essa luz. Pois do Seu trono, ó Rei amado, vigia sempre, eu o conduz. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos agora, Deus sem dor. Graça trouxeste, ó Pai Eterno, misericórdia ao pecador. Do mal a força se enfraquece, é dissipado o Seu poder. Pois é só Cristo, quem prevalece, Seu reino avança, para vencer. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos agora, Deus sem dor. Graça trouxeste, ó Pai Eterno, misericórdia ao pecador. Graça trouxeste, ó Pai Eterno, misericórdia ao pecador. Graça trouxeste, ó Pai Eterno, misericórdia ao pecador.